A presença do Senhor é real, né irmãos? Se o Senhor está aqui, é motivo de estarmos alegres, porque Ele disse que viria. Ele falou que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não é filho do homem para que minta, Ele está aqui. Ele sabe do meu e do seu coração e da alegria que está no nosso coração de estarmos na casa do Senhor. Queria compartilhar uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor com os irmãos. Encontra-se no texto de Lucas, capítulo 5, Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Esse texto é intitulado como A Pesca Maravilhosa. No ano de 2020, no final do ano de 2020, Deus mergulhou a minha vida nesse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus falou ao meu coração. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, ou daqui por diante, serás pescador de homens. E arrastando-lhes os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua presença. Queremos te agradecer porque o Senhor está aqui e nós estamos aqui por causa do Senhor. Ó Deus, nós viemos para te adorar, para cultuar ao Senhor. E ó Deus, esperamos do nosso coração que o Senhor aceite a nossa adoração. Ó Deus, nesse momento, clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor determinou para esta noite. E que possamos sair daqui completamente diferente da maneira a qual entramos. Senhor, nós te louvamos e nos comprometemos a te adorar, a te honrar e a glorificar ao Senhor durante todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse episódio acontece um tempo depois de que Jesus é levado ao deserto, ele é batizado por João Batista, é conduzido ao deserto. E eu não sei, né, vocês, mas isso me intriga um pouco. Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, coloca por terra muitas coisas da nossa vida. Muitas falsas ideias que sobem ao nosso coração, muitas vezes trazidas até mesmo por Satanás. Dizendo que o Espírito Santo, ele só tem alegrias para nós. Aos nossos olhos, muitas vezes, parece até contraditório entender que o Espírito Santo conduziu Jesus a um deserto. Mas muitas vezes, é necessário que ele faça isso em nós, para que nós possamos entender o que há no nosso coração. Jesus não precisava entender, mas é uma demonstração de que muitas vezes, o deserto que eu e você passamos, é para que Deus possa extrair o melhor de nós. Porque nós só nos conhecemos no deserto. Quando está tudo bem, quando estamos sorrindo, é muito fácil conhecer a nós. Os nossos familiares nos conhecem quando estamos bem. Todos nós nos conhecemos muito bem quando estamos felizes. Mas basta apertar um pouco, que nós começamos a reconhecer que nós não somos aquilo que pensávamos ser. E o Espírito Santo, ele é especialista em fazer isso. E essa ilustração, essa demonstração de que é necessário nos conduzir muitas vezes ao deserto, está contida na palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz, que o mesmo Espírito que levou ele para lá, foi o mesmo Espírito que fez com que ele regressasse para a Galiléia, cheio do poder. E é isso que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração também. O deserto que nós passamos, não é para destruição, é para que nós possamos sair provados e aprovados, cheios da presença dele. Jesus, ele é conduzido, depois que sai do deserto, e eu imagino Jesus sendo tentado por Satanás. Imagina Satanás tentando Jesus. Toda a reverência que Satanás tem pelo Senhor, agora ele estava se sobressaindo. Achando que estava no controle de todas as coisas. Tem uma canção que diz que Jesus deixou o homem achar que era superior. Que afronta Satanás não teve naquele momento. Eu estou tentando o Criador de todas as coisas. Mas não sabendo ele, que no meio daquela tentação, era apenas um processo que Jesus tinha que passar para nos levar ao entendimento de que Satanás trabalha para o próprio Deus. Satanás é como um cachorro na coleira, dizia um antigo estudioso. Satanás é como um cachorro na coleira para Deus e ele trabalha para o Senhor. Mesmo que muitas vezes nós possamos dizer que o inimigo se levanta, que o inimigo faz isso, que o inimigo faz aquilo. Quando nós temos o entendimento no nosso coração de que quem governa as nossas vidas é o Deus Todo-Poderoso, nós começamos a ter uma visão diferente de quem é Satanás. Ele só toca nas áreas que Deus permite. Prova disso é a vida de Jó. O que interrompeu Jó de ir além daquilo que Deus ordenou, que Deus falou com ele, você pode tocar em tudo. Mas não toca na vida dele. Em momento algum, Deus se interpôs. Em momento algum, Deus lutou contra Satanás para que Satanás não matasse Jó. Em momento algum, Deus apenas ordenou. E é isso que ele faz nas nossas vidas. Eu permito que você faça algo, mas você só vai até onde eu quero. E o Senhor Jesus, ele volta, ele regressa para a Galiléia no poder do Espírito, operando grandes sinais, operando maravilhas. E Deus foi ministrando ao meu coração que essa ideia de estar sempre cheio do Espírito é maravilhosa, porque as coisas vão acontecendo. Mas no início desse texto, Deus me trouxe algo que me ligou um start. O que diz aqui no versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão, para ouvir a Palavra de Deus. Alguns momentos atrás, alguns dias atrás, Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava trazendo vista ao cego, fazendo todo tipo de prodígios e sinais físicos. Mas nesse momento, a prova é o Senhor deixar registrado que as multidões o seguiam para ouvir a Palavra de Deus. E Deus confrontou o meu coração me perguntando, o que as pessoas têm procurado você? Por que as pessoas têm procurado você? Qual é o assunto que acontece, que rola, quando as pessoas estão próximas a você? O que acontece na roda de amigos, no seu trabalho, na escola, na faculdade? Por que as pessoas chegam próximo a você? Por que você recebe uma ligação? Qual é o assunto que rola quando eu estou conversando perto de um amigo, às vezes longe de um familiar? Será que é um assunto que vai atrair a presença da pessoa apenas porque foi um assunto atraente? Ou porque eu estou cheio da Palavra do Senhor e aquele assunto é atraente para quem ouve? Porque a Palavra do Senhor nos diz que aqueles que creem do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus estava tão cheio desse rio, porque Jesus, nós entendemos muito bem que nesse momento, Jesus, Ele estava como nós. Ele nos mostra que é necessário estar cheios do Espírito Santo. É de grande importância estar cheios do Espírito, porque por onde nós passarmos, as pessoas precisam sentir a fragrância de Cristo em nós. As pessoas precisam se sentir atraídas pela presença de Deus. E quando nós paramos para pensar, qual é o nosso assunto quando nós estamos no meio de amigos? No trabalho, na escola, na faculdade? O que as pessoas muitas vezes nos ligam durante a noite ou durante o dia? Qual é o nosso assunto? Será que existe algo em nós que faz com que as pessoas nos procurem muito além do que assuntos vulgares? Porque nós somos expertos em conversar sobre futebol, em conversar sobre política, em conversar sobre o que está acontecendo na atualidade. E isso é bom, porque nós ficamos sabendo de tudo o que está acontecendo. Mas o real motivo das pessoas chegarem até nós, o que Jesus está dizendo, é que as multidões procuravam, estavam perto dEle e o seguiam apenas para ouvir a Palavra de Deus. As multidões poderiam procurá-Lo para curar, para libertar, para operar milagres, mas Deus foi enfático no que Ele disse. As multidões o procuravam para ouvir a Palavra de Deus. Quem sabe nessa noite, não é o momento de nós nos refletirmos, o que nós temos conversado com os nossos familiares, com os nossos amigos, qual tem sido o nosso tipo de assunto para com as pessoas, para que as pessoas venham até nós para conversar. Porque quando Deus trouxe isso ao meu coração, eu levei um choque. Porque os assuntos que rondavam a minha vida, os meus amigos, a minha parentela, não tinha nada a ver com isso que Jesus estava fazendo. E não há nada melhor do que nós vivermos como Jesus viveu, andarmos como Ele andou, pensarmos como Ele pensou, e fazermos tudo cheios do Espírito Santo. Jesus, então, nos leva a esse entendimento de que as multidões já tinham cansado de milagres, já estavam satisfeitas de tudo aquilo que estava acontecendo agora, elas estavam sedentas. E Jesus nos ensina que quem está cheio do Espírito Santo, algo tem que acontecer. Algo precisa acontecer para demonstrar, não que você é uma pessoa cheia, mas para demonstrar que Ele governa a sua vida. Porque logo no decorrer do versículo diz, Estava Ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aqui, meus irmãos, o texto não está falando apenas de pessoas que pescavam por esporte, apenas de pessoas que pescavam por hobby, estavam falando de pessoas que pescavam por profissão, dependiam daquilo. E logo no seguinte, o versículo seguinte, no versículo 3 diz, Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. O Espírito Santo trouxe ao meu coração entendimento de que quando nós estamos cheios da presença dEle, antes de nós chegarmos no ambiente, Ele já está governando e agindo todas as coisas. E eu comecei a entender, Senhor, comecei a brigar comigo, Senhor, por que eu trabalho no mesmo lugar há tantos anos? Eu trabalhava no Colégio Batista, aqui no Alberto Torres, há tantos anos, e nada acontece. O Senhor me converteu trabalhando ali, o Senhor me deu uma esposa trabalhando ali, mas nada acontece, parece que o meu chamado não está sendo cumprido aqui, e Deus me trouxe para esse texto. É necessário você estar cheio, para que eu comece a agir em você e através de você. E eu comecei buscando a presença do Espírito, comecei clamando ao Senhor, e até um dia Ele veio. E um aluno, que eu no começo do ano tinha clamado ao Senhor, para que Ele se convertesse, e no final do ano Ele se converteu. O Espírito Santo me revelou, que é necessário estarmos cheios da presença dEle, para que Ele possa começar a agir em nós e através de nós. Porque se você parar para pensar, não sei se você conhece algum pescador, mas nenhum pescador em si sai do seu descanso, sai da sua casa e vai para alto mar pescar, quando as condições não estão boas. E aqui a palavra do Senhor diz que os barcos estavam vazios. E eu falei, Senhor, não pode. Nós entendemos que os pescadores profissionais, quando eles saem, o que eles fazem? O que eu creio que seja natural. Eles veem a condição do tempo. Eles veem se todo o seu equipamento está correto. Nenhum deles sai de qualquer maneira, vai para dentro d'água, achando que está tudo certo. Não. Eles devem fazer a manutenção rotineira dos seus equipamentos. Se não for isso, eles também têm que olhar a condição do tempo. Se o tempo estiver chuvoso, se estiver ventando, nenhum pescador é doido de sair para alto mar dessa maneira. E o Senhor foi me mostrando que aquele barco precisava estar vazio. Todo o profissionalismo daqueles homens foi colocado sobre a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, quando nós estamos cheios da presença dEle, ela é primazia na nossa vida de tal forma que aqueles homens, com todo o seu profissionalismo, não entenderam o que aconteceu naquela noite. E o que nós entendemos que era necessário que aquele barco estivesse vazio. Agora, eu chamo vocês ao entendimento, quero que vocês pensem junto comigo, que quando esses homens saem e veem que todo o arsenal, veem que o tempo está propício, que para a pesca que eles queriam fazer naquela noite estava tudo certo, e aquele barco estava vazio. Com certeza havia um questionamento no coração daqueles homens, porque Pedro vai dizer, Senhor, mas trabalhamos a noite inteira. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração que quem ordenou aqueles peixes para que não entrassem nas redes foi o próprio Deus. Porque logo depois, Jesus dá uma ordem para Pedro ir para mais fundo, e aqueles peixes entram. E o Espírito Santo me mostra que quem ordenou aqueles peixes para que não entrassem foi Ele. Porque o barco precisava estar vazio. Não precisava haver frustração no coração de Pedro, mas precisava estar vazio, porque eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Porque aqui diz, no versículo 3, Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando Jesus chega, todas as coisas são transformadas. Um barco agora é um púlpito, e assim acontece nas nossas vidas. Quando Jesus chega, quando estamos cheios da presença do Espírito, todas as coisas são transformadas, e aquele barco precisava estar vazio, nos dando o entendimento de quê? Quando estamos cheios da presença do Espírito, antes de chegarmos, o Espírito Santo já está movendo as circunstâncias. Antes de nós entrarmos no ambiente, Ele já está fazendo todas as coisas cooperarem para a glória dEle. Mas também precisamos entender que havia frustração no coração de Pedro. Havia frustração no coração daqueles homens, porque tinham visto todas as coisas, tinham calculado todas as coisas, mas algo deu errado. E muitas vezes, aquilo que parece estar dando errado nas nossas vidas, é um mover do Espírito, para que possamos experimentar algo ainda maior. Parece estar dando errado, parece que não pescamos, parece que nada acontece, parece que tudo está dando errado. Mas pode ter certeza, meus irmãos, que a partir desta noite, o Espírito Santo vai trazer um entendimento diferente ao nosso coração de tudo aquilo que estamos vivendo. Aleluia! Aleluia! Que o Senhor possa trazer esse entendimento ao nosso coração, que as dificuldades, as batalhas, até mesmo um barco vazio, não é para a nossa destruição, e sim para a glória de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, Ele jamais perdeu o controle. E quando Ele resolve agir, a nossa tristeza, ela salta de alegria. Continuando no texto, meus irmãos, diz a palavra do Senhor no verso 4, Jesus começou aquele momento de culto, de adoração, o barco estava vazio, Ele estava ali fazendo daquele barco um púlpito, Ele pregando a palavra, Ele falando de arrependimento, Ele falando que o tempo estava próximo, arrependei-vos e arrependei-vos, e todo aquele mover do Espírito, e depois Ele chama Pedro para um momento de ação. Pedro, você agora já está abastecido da minha palavra. Agora eu quero levar você para o lugar onde você achou que existia frustração. Pedro, agora eu quero levar você para o lugar onde alguns minutos, alguns momentos atrás, você tinha se frustrado. Para mostrar para você que na sua frustração, eu vou fazer um milagre. Mas eu quero que você entenda, à luz da palavra do Senhor, que quando Ele diz, Pedro, no versículo 4, diz assim, quando acabou de falar, disse assim, irmão, faze-te ao largo. Algumas versões diz, vá para mais fundo. Isso nos dá a entender que Pedro tinha pescado num lugar mais raso. Pedro não estava entendendo a necessidade de ir para mais fundo, mas não entendeu, porque Deus não permitiu que ele entendesse, porque precisava ouvir a palavra de Deus. E quem sabe, meus irmãos, hoje Deus nos trouxe aqui para ouvir a palavra dEle, e quando nós saímos daquela porta, Ele vai nos levar para um lugar de profundidade, aonde nós veremos a manifestação do poder de Deus. Deus, Ele leva Pedro, o Senhor Jesus leva Pedro para esse lugar de entendimento. Pedro, vá para mais fundo. Jesus não pede, por favor. Jesus não pede, se você quiser ir, vá para mais fundo, faze-te ao largo. Imagina Pedro relutando, mas alguns momentos atrás, eu tinha acabado de vir de lá. Mas existia um lampejo de fé. Existia uma flecha incandescente no coração de Pedro, que Ele não resiste àquela voz do Senhor Jesus, e diz, mas sob a Tua palavra, lançarei as redes. Ele tinha questionado ao Senhor Jesus, Senhor, mas trabalhamos a noite inteira, ainda existia uma batalha interna no coração de Pedro. Mas quando Jesus brada ao nosso coração, irmãos, não há dúvida que fique de pé. Quando Jesus fala ao nosso coração, não há questionamento, não há profissionalismo, não há segurança, carnal que fique de pé, precisamos não resistir à voz do Senhor Jesus. Quando Ele nos ordenar, seja o que for, por mais que já passamos por tal situação, e saímos dessa situação triste, que possamos obedecer à voz dEle, porque dessa situação é que Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. Pedro, então, não resiste àquela voz do Senhor. E diz a palavra do Senhor, no verso 6, Isto fazendo, obedecendo à voz do Senhor, obedecendo àquilo que Deus tinha falado ao coração dEle para ir mais fundo, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Obedecendo à voz do Senhor, o milagre aconteceu. Resistindo a essa batalha interna da carne contra o Espírito, dando voz ao Espírito Santo de Deus, o milagre aconteceu. E quantos de nós, talvez entramos por essa porta, e não estamos resistindo a algo que o Espírito Santo está nos chamando para viver. Talvez algo que possa confrontar o nosso ego. Talvez algo que nós estamos resistindo, Senhor, mas eu já tenho feito isso há tanto tempo. Senhor, eu trabalho no mesmo lugar, eu faço as mesmas coisas há tanto tempo, eu já estou calejado de viver nesse lugar. Não há nada que acontece de diferente, Senhor. Mas hoje há algo de diferente, meus irmãos. É o Senhor Jesus quem está te chamando. É o Senhor Jesus quem está convidando você para ir para esse lugar de profundidade. O Senhor me deu uma palavra ainda esse ano, uma pequena palavra que diz, quem busca profundidade sobre para a revelação. Quando João, lá em Apocalipse, diz a palavra do Senhor que ele é achado em espírito, em oração, ele disse que ouviu uma voz que dizia sobre para aqui. Quando nós procuramos um lugar de profundidade no Senhor, ele começa a se revelar de maneira maravilhosa a todos nós. E esse ano é o ano do crescimento. Não há crescimento se nós não aprofundarmos a nossa raiz no Senhor. Nós precisamos entrar nesse lugar de dependência do Senhor. Senhor, eu tenho profissionalismo, Senhor, eu já estou fazendo isso há tanto tempo, não está dando certo, está dando errado, mas sob a Tua palavra eu vou lançar as redes. Sob a Tua palavra eu vou deixar que o Senhor me tome por completo e não vou mais resistir àquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. mesmo que eu já tenha feito isso tantas vezes, eu vou obedecer a Tua voz. E aqui diz a palavra do Senhor, meus irmãos, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Quem sabe ainda hoje, essa é a minha oração todos os dias, meus irmãos, quem me conhece sabe que todos os dias a oportunidade que eu tenho de orar, eu sempre clamo ao Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, ainda hoje, um milagre pode acontecer. quem sabe ainda hoje, se você decidir firmemente no seu coração tomar esse posicionamento de buscar a profundidade, mesmo que a profundidade esteja num lugar de desconforto para você, Deus pode começar ainda hoje a fazer um milagre na sua vida e na sua família. Talvez Ele esteja esperando um posicionamento meu e seu para começar a agir em nós e através de nós. Diz aqui a palavra do Senhor no verso 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. A bênção não vai ficar retida só para você. O que Deus quer fazer na sua vida não vai ficar recluso somente para o seu coração. Pode ter certeza que Deus não é egoísta e Ele quer que você também não seja. Porque tudo o que Ele está fazendo em você é para que possa refletir a glória dEle na vida das pessoas. Tudo o que Ele vai fazer a partir de hoje na sua vida é para que você possa abençoar a vida. Todo o mover que Ele está tratando em seu coração tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida é para que você possa abençoar outras vidas. Se Ele te salvou se antes você não era salvo e Ele restaurou a sua vida Jesus te religou ao Pai é para que você alcance outros corações. Porque aqui diz a palavra do Senhor que isto fazendo tomando esse posicionamento eles pegaram tantos peixes que quase rompiam as redes que foi necessário eles chamarem pessoas para ajudá-los. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nesse tempo. Aonde há tanto egoísmo aonde há tantas pessoas pensando apenas em si aonde o eu está prevalecendo ou tentando prevalecer o Senhor quer nos unir como uma família para abençoar uns aos outros. Às vezes existem pessoas dentro da nossa casa que nós não sabemos do que se trata não sabemos o que está passando mas hoje se nós tomarmos um posicionamento de fé Deus é capaz de fazer algo tão extraordinário em nós que vai começar a irradiar dentro do nosso lar. Vamos trazer para o campo espiritual porque é isso que Deus está querendo dizer ao nosso coração. Se nós começarmos a ter o entendimento de obedecer o primeiro mandamento amar o Senhor teu Deus de todo teu coração se nós começarmos a mergulhar nessa profundidade porque amar a Deus é profundidade pode ter certeza que do nosso interior vai fluir tanto o Espírito tanto o Espírito que aquele familiar que aquele parente que nós estamos orando há tanto tempo ele vai sentir a presença do Senhor ele vai ser impactado pela glória de Deus porque nós obedecemos hoje a vontade do Senhor vamos para mais fundo a partir desta noite é necessário que tomamos esse posicionamento de ir para um lugar de profundidade porque de superficialidade o mundo já está cheio tudo aquilo que nós pensávamos que iria acontecer no ano de 2022 talvez foi um nível de superficialidade que estávamos vivendo e agora em 2023 o Senhor está nos matriculando numa profundidade ainda maior para que possamos ver a manifestação da glória dele talvez tudo aquilo que nós estamos achando que será dificultoso tudo aquilo que nós estamos achando que será difícil nesse ano é o momento de Deus começar a tratar o nosso coração e nos levar para esse lugar de intimidade porque quando nós começarmos a buscar a profundidade começarmos a buscar um crescimento correto da forma que tem que ser plantando regando esperando crescer nós veremos a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas quem sabe ainda esse ano meus irmãos a partir de um posicionamento nosso nessa noite a partir de um lugar de profundidade que nós iremos entrar nessa noite um avivamento não começa a chegar aqui dentro desse lugar diz a palavra do Senhor no versículo 8 vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor retira-te de mim porque sou pecador pois a vista da pesca que fizeram a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros a bênção do Senhor ela traz uma certa alegria ao nosso coração eu posso contar isso com experiência própria porque no início do ano eu pedi ao Senhor que Deus Senhor eu queria esse ano estar dentro da minha casa própria no início do ano de 2022 eu queria Senhor receber um carro de presente e faltando algumas semanas Deus me deu os dois me deu um carro e me deu uma casa e ao invés de trazer uma alegria suprema ao meu coração isso me trouxe tristeza uma certa tristeza eu quero que você não se assuste comigo mas uma certa tristeza porque eu não sou merecedor de nada disso eu falei Senhor Senhor é isso que eu quero viver a vista do milagre que Ele fez na minha vida eu quero que o temor do Senhor se apodere do meu coração alegria existe existe alegria no nosso coração diante de uma bênção de Deus mas essa alegria não pode ficar no campo terreno da coisa essa alegria precisa nos levar para esse lugar de profundidade e temor ao Senhor Senhor eu não sou merecedor de nada mas se o Senhor me deu eu quero abençoar outras pessoas e eu quero fazer disso um altar de adoração ao Senhor eu não quero porque a minha a minha avó usava essa expressão quando eu ia tomar banho no Rio ela falava Guilherme cuidado que água não tem cabelo e quando o carro chegou quando a casa chegou que eu peguei as chaves na mão eu entendi o que ela quis dizer toda a minha alegria ao ver aquela chave aquelas duas chaves nas minhas mãos eram passageiras é como se ela estivesse falando comigo é disso que eu estava falando o Espírito Santo falou ao meu coração aquilo que a sua avó falava com você água não tem cabelo é isso que eu estou falando e foi repentino irmãos porque logo assim que eu peguei a chave da casa o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração eu falei Senhor o que eu estou fazendo Senhor eu quero te amar mais Senhor eu quero que todas essas bênçãos fiquem para trás porque o meu desejo é entrar num lugar de profundidade com o Senhor aonde nada mais vai ter sentido para mim aqui na terra porque foi isso que esses homens fizeram diz a palavra do Senhor vendo isso Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus a admiração o temor envolveu o coração daqueles homens se nós pararmos para pensar eles tinham saído aquela noite para pescar o barco estava vazio eles estavam tristes mas agora havia abundância mas o que aconteceu naqueles corações precisa mexer comigo e com você o que aconteceu naqueles corações foi algo tão maravilhoso que eles entenderam a expressão de Jó eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem todas as bênçãos multiplicadas que Jó teve nada disso fez sentido na vida dele a experiência que ele teve de estar face a face diante do Senhor foi o que saltou o coração dele e é isso que precisa nortear a nossa vida Senhor nós temos muito nós temos tudo isso é motivo de alegria sim mas é motivo ainda maior para que nós possamos entrar nesse lugar de temor e reverência ao Senhor porque nós não somos merecedores de tudo isso nós olhamos para várias pessoas aí fora quantas pessoas se não todas as pessoas são mais merecedores do que nós e o Senhor insiste em fazer isso conosco eu falei Senhor eu te agradeço por tudo que o Senhor fez mas eu quero viver nesse lugar de amor ao Senhor eu quero te amar além daquilo que o Senhor imagina talvez o Senhor que é algo de mim eu quero ir além Senhor eu quero te amar com todas as minhas forças e todas as bênçãos que o Senhor tem me dado eu quero apenas me alegrar um pouco com elas mas eu quero ter o meu coração cheio da tua presença é isso que o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite o Senhor ele vai te abençoar o Senhor ele vai fazer com que a sua rede seja tão cheia que você vai ser necessário você chamar outras pessoas para que elas sejam abençoadas também mas tudo isso é para que você possa ir para um lugar mais fundo na intimidade com ele diz aqui a palavra do Senhor indo caminhando para o final no verso 11 não no verso no finalzinho do verso 10 diz assim bem como de Tiago e João filhos de Zebedeu que eram seus sócios disse Jesus a Simão não temas doravante serás pescador de homens daqui para frente serás pescador de homens na sua profissão naquilo que você faz o Senhor vai abençoar você e você vai poder abençoar outras pessoas eles eram pescadores e o Senhor Jesus levou ao entendimento do coração deles aquilo que aconteceu na rede é o que eu vou fazer na vida de vocês e através de vocês é isso que nós precisamos entender nós aqui somos abençoados graças a Deus estamos dentro de um templo fresquinho estamos sentados em cadeiras confortáveis mas o Senhor requer de nós que nós possamos pregar a palavra dEle para outros corações e assim como esses pescadores na minha e na sua profissão Deus quer impactar outras vidas eu não sei qual é a sua profissão eu não sei o que você faz durante o seu dia mas seja o que você faz durante o seu dia Deus quer usar isso para salvar outras pessoas Deus quer abençoar a sua vida para que a bênção não fique retida em você para que a bênção se estenda para outras vidas e Ele está nos convidando nessa noite para nós terminarmos no versículo 11 diz assim e arrastando eles os barcos sobre a praia deixando tudo os seguiram houve um entendimento no coração daqueles homens o entendimento de que tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro o Espírito Santo trouxe ao meu coração Guilherme toda a casa todo o carro tudo aquilo que você sempre sonhou isso tudo um dia vai passar mas a minha presença jamais passará da sua vida eu sou eterno eu quero levar você a esse lugar de entendimento de que tudo isso que eu estou te dando é para que você me tema mais é para que você tenha mais de mim é para que você reverencie mais a minha pessoa é para que você mergulhe mais no nível de intimidade comigo e possa entender que tudo que está acontecendo aqui um dia vai passar mas as minhas palavras jamais passarão porque eu sou eterno meus irmãos eu queria convidar vocês para com esse sentimento para com essa revelação da palavra do Senhor nós buscarmos um nível de intimidade e profundidade completamente diferente no Senhor Deus tem algo muito além para fazer na minha e na sua vida mas precisa existir um posicionamento no meu e no seu coração quanto a tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós nós temos uma falsa ideia de querer fazer a vontade do Senhor de querer pregar a palavra do Senhor de querer falar do amor de Deus mas ele está mais interessado é no meu e no seu coração porque a partir do meu e do seu coração entregues a ele ele vai começar a fazer o rio emanar das nossas vidas eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos inclinasse a sua cabeça mas teo 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 teo